Boa tarde, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Conseguiram realizar a atividade de ontem? Espero que sim! Muito bem! E aí, gostaram da historinha dos três porquinhos? Ah, amaram! Não foi? Papai e mamãe capricharam? Muito bem! Hoje, nós vamos brincar de adivinhar! Quem aí gosta de adivinhar? O que é isso, tia Lua? Adivinhar! É aquela brincadeira assim, o que é, o que é? Mas antes da gente começar a nossa aulinha de brincar de adivinhar Nós vamos começar a fazer a nossa oração Então, vamos lá! Passa a colinha! Junto, colô! Papai do céu, muito obrigada pela minha escolinha Pelas minhas professoras, pelos meus amiguinhos Pela minha família, em nome de Jesus Amém! Muito bem! Todo mundo aí de casa acompanha o cotidiano da oração Fizeram a oração? Parabéns! Vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá! Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Tão bom e tão maravilhoso É ter um amigo e viver como um irmão Tão bom e tão maravilhoso É ter um amigo e viver como um irmão Muito bem! E aí, está todo mundo animado para a nossa aulinha de hoje? Quem é que está aí comigo participando da aulinha, hein? O que é que vocês querem? A chamadinha? Ah, está certo! Tia Lu vai fazer a chamadinha com vocês Vamos começar hoje diferente, hein? Vamos começar a chamadinha com os alunos de Tia Jaque Quem está aí de casa, vamos mandar beijinho para a Tia Jaque Beijinho, Tia Jaque Espero que vocês tenham acompanhado as aulinhas Esteja gostando e fazendo as nossas atividades, certo? E qualquer dúvida é só ligar para a Tia Lu Vamos lá Hoje o Tia Lu vai ensinar uma musiquinha nova para a nossa chamadinha É assim, ó Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Porto Alberto do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Luiz Henrique do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Antoniel do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Heitor do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o João Henrique do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Laura do fundo do mar. Muito bem! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Joaquim do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Estevão do fundo do mar. Quanta criança no fundo do mar, meu Deus! Vamos lá! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava o Joaquim do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Maria Fernanda do fundo do mar. Muito bem! A Tia Lu conseguiu tirar todo mundo do fundo do mar. E agora está todo mundo aí participando da aula e com a Tia Lu. Quem é que está feliz? Muito bem! A nossa aula hoje é muito especial. É uma aula super legal. A gente vai brincar de adivinha. Mamãe, papai, quando vocês eram crianças, vocês gostavam de brincar de adivinha? Gostavam? É aquelas adivinhas assim que dizem assim. O que é? O que é? Vocês sabem? Então, vamos lá! A nossa atividade de hoje é muito fácil. Então, para a gente começar a nossa aulinha, vocês vão pegar no material de vocês que foi para casa, o envelope número 4. Isso! Este envelope aqui, o número 4. E no envelope número 4, nós temos um recadinho para hoje, para a aula do dia 14. Nossa, olha o tanto que a gente já andou no nosso tabuleiro. Hoje, dia 14 de maio. Nossa, a gente está quase concluindo, hein? Vamos lá! Diz assim. Disciplina, natureza e sociedade. Conteúdo, conteúdo, animal. Que animal é esse que está dizendo aqui? Hum? É um coelho. Então, antes das crianças descobrirem que animal é esse, nós vamos brincar com ele de adivinha. E depois, o recurso da nossa atividade é o livro, a página 30. Certo? Vamos lá! Para a gente começar, diz assim. O que é? O que é? Tem orelhas bem grandes. Vamos ver. Tem orelhas bem grandes. Quem é que tem essas orelhonas aqui? Bem grandonas, hein? Essas orelhonas. Aí, vocês vão mostrar aos filhos de vocês e perguntar. Filho, qual é o animal que tem essas orelhinhas bem grandes, peludinhas, branquinhas ou marrom? Porque não tem animal, esse animal, ele não é só branquinho. Tem dele marrom, tem dele cinzinha, tem orelhas bem grandes e ele anda assim, ó. Tem os dentões bem grandes assim, ó. Os dentinhos para fora assim, bem grandão. Tem duas patinhas, quatro patinhas e ele anda assim, ó, pulando. Qual é o animal que anda pulando? Hein? Será que eles sabem qual é o animal? O quê? Qual é a comidinha dele preferida? Quem sabe que legume é esse? Que legume é esse, hein? Esse legume é a comidinha preferida desse animal que tem essas orelhinhas bem grandes. Hã? Quem? Eu chuntei ali em casa falando um coelho. Muito bem, um coelho. O coelho se alimenta de quê? De cenoura. Isso mesmo. Existe uma musiquinha que os filhos de vocês gostam de cantar muito. Que diz assim, ó. De olhos vermelhos e pelos branquinhos, eu pulo bem alto. Eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou dengoso. Por uma cenoura, já fico manhoso. Muito bem. O coelhinho também. Dizem por aí que ele coloca isso aqui. O que é que é isso aqui? Ovinhos. Existe uma data que é comemorada, que a gente já passou recentemente, que diz a Páscoa. E que esse animal, o coelho, ele simboliza a Páscoa, né? Isso e dizem também que o coelho coloca ovinhos. E essas aqui são as pegadinhas do nosso coelho. Olha! Olha que lindas pegadinhas dos nossos coelhinhos. E o coelho, como que é mesmo, gente? Cenoura! Para ficar forte, para ficar com esses pelos branquinhos, com essas orelhinhas bem lindas, né? E esses olhos brilhantes. Então, vamos lá. Para a gente dar início à nossa atividade, que de hoje é muito fácil, vocês vão, em casa, brincar com os filhos de vocês, de imitar o animal, o coelho, certo? Imitar como assim, Tia Lu? Quem não tem a orelhinha e quiser fazer uma orelhinha de coelhinho, a gente vai imitar o coelhinho pulando. Como é que o coelhinho pula? Tia Lu não pode pular muito por conta da barriga, mas Tia Lu vai dar um pulinho. Assim, ó. E a gente vai brincar de coelhinho pulando e depois, e o coelhinho, Tia Lu, antes de comer, ele faz o quê? Ele cheira o alimento com o seu nariz. Então, a gente também vai incentivar em casa os filhos de vocês a cheirarem o alimento, ó. Ele usa o seu olfato para cheirar. E aí, o que é que ele faz, Tia Lu? Ele come. Ele come a cenourinha. Então, vamos propor em casa para os filhos de vocês comerem a cenourinha crua, igual o coelhinho, imitando o coelhinho. A gente vai dizer assim, agora a gente vai brincar de imitar o coelhinho e vamos experimentar a cenourinha, certo? Feito isso, nós vamos partir para a atividade do livro. Peguem ali o livro de vocês da página 30. Abriram o livro? Muito bem. Olha aqui. O livro diz assim. Vamos brincar de adivinhar. E aqui em cima tem a adivinha, que a mamãe vai ler. Foi a adivinha que Tia Lu deu. O que é, o que é. Tem orelhas bem grandes. Olha as orelhas grandes, igual a da Tia Lu. E anda pulando. Quem é que tem essas orelhas grandes e anda pulando? Como nós já brincamos, já exploramos esse animal, aí vamos para a segunda parte da atividade. Esse animal adora comer alimentos saudáveis. Que animal é esse? Contorne a imagem do que o representa. Quem é que come a cenourinha, hein? Você vai perguntar, Maria Fernanda. Quem é que come a cenourinha? O sapinho. Ele come o quê? O sapo come cenoura? Não. O tucano come cenoura? Não. E esse animal branquinho aqui, com as orelhas bem grandes, qual é o alimento que ele come? A cenourinha. Então, muito bem. Se ele acertou, nós vamos contornar o animal. E aí está feita a atividade de hoje. Certo? Todo mundo aí fazendo a atividade, compartilhando a fotinha com a Tia Lu. E qualquer dúvida que surgir, pode ligar. Pode mandar mensagem que a Tia Lu tira as dúvidas. Certo? Beijão. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tia Gabi está recebendo as fotos, vídeos que a mamãe e o papai estão fazendo, realizando atividades com vocês Tia Gabi está muito feliz, vocês estão, nota mil, realizando todas as atividades que a Tia Gabi enviou para vocês naquele kit Então a gente vai começar nossa aulinha falando com quem? Com a pessoa mais importante da nossa vida, que é papai do céu Então agora, nesse momento, a gente vai fechar nossos aulinhos, vai juntar nossas mãozinhas, esquentar assim A mãozinha, para a gente falar com o papai do céu Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado pela minha família Obrigado também pelos meus coleguinhas e professoras E olha como a Tia Gabi veio hoje Tia Gabi colocou o chapéu do mestre Cuca Colocou um avental Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre comida Quem aí gosta de comida? Tia Gabi ama Tia Gabi adora Ela está todo momento mastigando Mas antes disso, eu estou vendo aí que em carro tem muita gente com preguiça É, é, que negócio é esse? Você está com preguiça? Não quero ninguém com preguiça Então solta o som aí que antes de começar nossa aulinha a gente vai cantar e dançar Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pro lado Põe a mãozinha pra frente Balança o relatório Alcança o top, 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 assim é bem melhor Põe a mãozinha pra frente Põe a mãozinha pra frente Balança o relatório Eu danço pop, 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 assim é de melhor. Eu danço pop, 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 assim é de melhor. Põe o papinho pra frente 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 Coloca a preguiça de lado Deixar a preguiça Deixar a preguiça Vai embora Tia Gabi cansou mesmo E vocês cansaram lá em casa Tia Gabi ficou mega cansada A gente colocou a preguiça pra fora Exercitou nosso corpinho Ficou pulando Suou um pouquinho Olha que legal Mas Tia Gabi Hoje quer falar de algo muito legal E muito saboroso Que são os alimentos Semana passada A gente fez o que? A gente fez essa pirâmide alimentar Como foi que a gente fez essa pirâmide alimentar? A gente separou os alimentos Não saudáveis Quais são os alimentos não saudáveis? Hambúrguer Batata frita Hot dog Cachorro quente E também o refrigerante Então Tia Gabi agora vai mostrar os alimentos que são saudáveis Que ajudam no nosso crescimento Que ajudam no nosso dentinho No nosso cabelo Na nossa pele Vamos lá Aqui tem o amor Aqui tem o frio quente O quente do nosso amor O que mais? O leite O suco O suco A água Então, a gente deve acrescentar na nossa alimentação alimentos que favorecem a nossa saúde Para que a gente cresça muito e também para que a gente viva saudável Esses alimentos aqui em cima são os alimentos que não fornecem nenhum nutriente para o nosso copinho Por quê? O hambúrguer tem muita gordura, o refrigerante tem muito açúcar A cabeça frita também, ela fornece muita gordura para o nosso copinho, não é legal O cachorro quente também Então, pessoal, a gente tem que se alimentar, nos alimentar de coisas que favoreçam o nosso crescimento, tá bom? Porque vocês são pequenininhos e para ficar assim, grandão, igual o tamanho da mamãe e do papai Vocês precisam se alimentar bem Então, hoje a gente vai falar sobre alimentos doces e salgados Quem aí consegue distinguir os alimentos doces e salgados? Vejam só, os alimentos doces, geralmente, a gente vê a formiguinha comendo Quando a mamãe faz aquele bolo com cobertura de chocolate Que coloca aquele doce em cima, que fica muito gostoso A formiguinha, ela corre para comer o bolo, né? Que a mamãe fez E o salgado, tem formiguinha que gosta também Quando a mamãe faz aquela torta salgada, aquela coxinha Deixa eu ver mais Quando a mamãe faz aquela macarronada, a formiguinha também quer Essas formiguinhas são bem danadinhas, né? Quer comer tudo, não quer deixar nada para a gente Então, vejam só O nosso corpinho, ele precisa sim de muitos alimentos Que favorecem o nosso crescimento Que deixem o nosso sorriso bem branquinho Que deixem a nossa pele bem lisinha Nosso cabelo crescendo Mas também, Tia Gabi quer falar Que os alimentos, de certa forma Ele contribui para tudo Desculpa, tá bom? Vejam só Então, Tia Gabi trouxe aqui vários alimentos Doces e salgados Que também, infelizmente, a gente está sujeito a comer esse tipo de alimento, né? Porque são gostosos E às vezes, a gente pode comer Mas não pode comer todo dia Tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que foi que a Gabi trouxe Olha só Que alimento é esse? Ele é doce ou é salgado? Ele é doce Então, a gente vai colar Nessa parte aqui, ó Nesse lado Que tem a palavrinha doces A gente colou aqui Eita! Esse eu tenho certeza Que muita gente aí em casa come Que a Gabi adora Que alimento é esse? Quem sabe dizer que alimento é esse? Tia Gabi adora E Tia Gabi viu também Nos stories da mamãe Vocês comendo aí É a pizza A pizza é doce ou é salgada? Geralmente, ela é salgada, né? Mas também tem os alimentos A pizza doce Tia Gabi já comeu E é uma delícia Só que essa aqui é de calabresa, ó Delícia! Deixa eu ver aqui Eu tenho certeza que vocês adoram Esse alimento aqui Que alimento é esse? É o bolo com cobertura De morango Então, se é doce A gente colar aqui, ó No lado doce Colei Deixa eu ver agora O que a Gabi trouxe pra vocês Isso aqui é muito bom Isso aqui É doce ou salgado? Muito bem É doce Então, a gente vai colar aqui, ó Um doce O que mais que a Gabi trouxe pra vocês? Isso aqui é uma fatia De um bolo muito delicioso Olha a cobertura dele O recheio Que delícia Então, isso aqui é o que? Doce É um bolo, então, mais doce Eita Esse também Que a Gabi adora E eu tenho certeza que vocês aí de casa Também gostam Hambúrguer com batata frita Ai, que a Gabi apaixonada Então, isso aqui É doce ou é salgado? Muito bem Pra quem respondeu Salgado E a Gabi vai colar aqui? Desse lá Hum Todo dia tem gente que traz pra escola Quem é? Esse daqui Esse daqui É o chocolate O bombom Olha que delícia Então, você cola aqui o doce também E esse aqui? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui É ovos Com batata frita Isso aqui é doce ou é salgado? Salgado Que a Gabi vai deixar aqui E agora Ai, que delícia, gente Olha só Esse aqui É doce ou é salgado? Muito bem Pra quem respondeu Salgado E a gente vai colar aqui O lado salgado E para finalizar Olha que delícia E a tia Gabi trouxe aqui Pra vocês Tia Gabi Adora um franguinho Assado Quem aí gosta da galinha assada? Então Isso aqui É doce ou é salgado? Muito bem É salgado E como é Tia Gabi Que a gente consegue Perceber Os sabores Através do nosso paladar Através da nossa língua É que a gente percebe Se os alimentos São doces Ou salgados Tá bom? Então Para finalizar Nossa aula Minha hoje Tia Gabi Enviou pra vocês Um envelope Que tem assim Um envelope Alimentos Doces Doces E salgados Vejam só Tia Gabi Também mandou Uma ficha Dessa Essa ficha De alimentos Tá? Ela tá Uma folhinha Solta Com a data Granpeada Então Vocês Vão utilizar Todas essas gravuras Do envelope Tá certo? Vocês vão disponibilizar Para seus filhos Essas gravuras Peçam que eles Nomeiem Cada uma Dessas gravuras Por quê? Porque aí A gente vai trabalhando A fala Tá certo? Então Eles vão distinguir Cada alimento Desse E vão colar No lugar Adequado Se é doce No lado doce E se é salgado Aqui no salgado Tá bom? Então Mais uma vez Tia Gabi Quer agradecer A todos vocês Por essa ajuda Eu tô maravilhada Com todos os vídeos Com todas as fotos Que vocês estão fazendo Dos seus filhos Realizando as atividades Cantando com o dia Gabi Fazendo a oração Então Muito obrigada Por essa parceria Tá certo? Esse momento É muito importante Tanto pra mim Como escola E pra vocês Principalmente Para o filho Para o filho de vocês Então Muito obrigada Muito obrigada De verdade A todos vocês Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima E que Papai do Céu Esteja sempre Com cada um de vocês Tá bom? Até a próxima aula Tchau 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 Boa tarde meus amores Vamos começar a nossa aula Primeiro fazendo a oração Junta aqui a mãozinha Esquenta Fecha os olhinhos Vamos começar com Papai do Céu Papai do Céu Obrigado Obrigado Pela minha escolinha Pela minha professora Pelos meus coleguinhas E pela minha família Amém Vamos cantar agora bem bonito A música que a gente canta na nossa sala Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai A alegria vem Quando ele passa Tudo se transforma A tristeza vai A alegria vem Tão bom e tão maravilhoso 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 Tão bom e tão tão maravilhoso Tão bom e tão tão maravilhoso Seu irmão e cante essa canção, aleluia, amém. Deus te ama e eu também, amém. Agora, tia, vai começar a nossa aula com uma música bem legal. Preste atenção, tá bom? É assim. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração de novo. Vai começar a história, começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Ei, vamos começar a nossa história. Tia trouxe uma história bem legal para contar para vocês. É a história da lebre e da tartaruga. Vamos ouvir? Era uma vez uma lebre que ela se achava muito rápida e ela zombava de todos os animais na floresta. Só eu que sou a mais rápida. Eu ando muito rápido e vocês são devagar. Ah tá, pobrezinha da tartaruga. A tartaruga, muito devagar, ficava muito triste, porque a lebre ria, zombava dela. O que aconteceu? Um belo dia, a lebre com a tartaruga providenciaram uma corrida. A lebre queria mostrar que ela era mais rápida e começou a corrida. O que aconteceu? A lebre se achando muito rápida e a tartaruga indo bem devagar, começaram a corrida. A lebre, achando que ia vencer a corrida, parou na floresta, no meio do caminho, para comer. Encheu a pança e parou para aturar o cochilo. A lebre se deitou perto de uma árvore e ficou lá, descansando, acabou dormindo. E a lebre e a tartaruga começaram a andar, devagarzinho, bem devagar. E chegou, terminou a corrida e ela conseguiu vencer a corrida. Quando a lebre acordou, ela viu tudo aquele barulho e acabou acordando ela. Quando ela viu, a tartaruga tinha ganho a corrida. Ela desficou muita raiva. Como pode? Eu sou a mais rápida. Como pode um animal tão lento, tão devagar ganhar a corrida? Ela subestimou a capacidade da tartaruga. Achou que ela já estava ganhando. Então, ela nem quis fazer nada. Quis ficar dormindo, achando que já tinha ganho a corrida. Não aconteceu isso, né? Isso serve para a gente também. Quando a gente acha que está tudo certo e se acomoda, aí quando é que vem a decepção? A gente fica triste porque acaba perdendo. Gostaram da história? Agora vamos cantar assim agora. Já terminou a história, terminou a contação. Muita se preparem, minha gente. Foi a alegria de montão. Agora a nossa atividade. Como é que vai ser? A proposta da nossa atividade vai ser a seguinte. A mamãe vai preparar um lugar na sua casa, um lugar bem espaçoso e vai fazer duas linhas. A linha de chegada, a linha de saída e a linha de chegada. Certo? Duas linhas. E vai começar a brincar com os meninos. Tá? Vamos lá. Vamos ver quem chega. Quem sai daqui e quem chega lá primeiro. Vai correndo. Bom? Aí quem chegar na linha de chegada logo vai fazer. É, cheguei. Aí depois, a gente vai fazer outra brincadeira. Vamos agora imitar a tartaruga. A gente vai sair da linha de saída. E vai chegar na linha de chegada bem devagar. Do mesmo jeito que fez a tartaruga. Com os passinhos bem devagar. Depois vamos fazer o contrário. Do jeito que a leve anda. Bem rapidinha. A gente pode até levar polinhos. Igual o coelhinho faz. Certo? E assim vai. Uma brincadeira bem legal para a gente fazer com as crianças. Bom? Vamos lá para a nossa atividade. A atividade. Ela foi no envelope 4. Aí foi o cronograma. No envelope 4, tem uma massinha de modelar. Bom? Vocês abram o envelope. E vão ver que tem lá uma massinha de modelar. O que a gente vai fazer com essa massa de modelar? Nós vamos modelar. Criar. Produzir. Um animal que vocês mais gostaram da história. Certo? Quem gostou da lebre? Muitos gostaram, né? Como a lebre é bonita. Olha, gostinho. As meninas vão amar. Porque tem rosa, né? Quem gostou da lebre? Quem se identificou com a lebre? Aí vai confeccionar um poelhinho. Quem gostou mais da tartaruga? Confecciona a tartaruga. Tá bom? Isso aí vai ficar... É uma resposta pessoal. Cada um vai fazer, confeccionar o animal que mais gostou da história. Combinado? Agora vamos para a atividade do livro. A atividade de amanhã, nossa aulinha de amanhã, é a continuação da aula de hoje. Falando dos animais. Vamos lá, abrir o livro. Vamos lá. Todo mundo está com o livrinho perto? Abra aí o livro na página 25. Página 25. Pronto. Uma das coisas que deixam as crianças muito felizes é poder ter um animal em casa. Um animalzinho de estimação. Desenhe ou cole imagens de animais de estimação que podemos ter em casa. Depois, contorne aqueles que você tem ou gostaria de ter. Esse espaço aqui é uma atividade de colagem, atividade de pesquisa. Vão pesquisar as animais que a gente pode ter em casa e vão colar aqui nesse espaço. Será que a gente pode ter um elefante dentro de casa? Não. A gente pode ter um cavalo? Não. A gente pode ter um gatinho? Sim. Pode ter um cachorro? Muito bem. Então, a gente cola a imagem desses animais aqui. Depois que a gente colar as imagens, vocês vão circular as imagens dos animais que vocês gostariam de ter ou que vocês têm em casa. Combinado? Próxima página. 27. Isso aqui. Circula os animais que podem conviver com as pessoas em suas casas sem oferecer perigo. Esse animal bem grande. Será que a gente pode deixar ele perfeito em casa? O hipopótamo? Não. Muito perigoso. Não pode. Então, não circula. E o próximo? Que animal é esse? Muito bem. Um cachorro. A gente pode ter um cachorrinho em casa? Pode sim. Então, circula ele. O próximo? Que animal é esse? Gato. A gente pode ter um gato? Pode. Então, vamos circular a imagem do gato. E esse animal? Um leão. A gente pode ter um leão em casa? Perigo. Perigo. Jamais. Então, não circula ele. Bom? Vamos para a próxima. 28. 28. Observe como se escreve o nome dos animais das fotos e pinte as letras que aparecem repetidas nas duas palavras. Então, a gente tem aqui o desenho de um pato e o desenho de um gato. Então, a gente vai ter que pintar as letras que aparecem na palavra pato e na palavra gato. No caso, o A, o A, o T e o O que aparecem nas duas palavras. Depois, nessa outra parte, a gente vai trocar a letra. Se você colocar a letra R no lugar da letra P ou da letra G, sabe que nome de animal vai formar? Então, escreva a letra R no quadrinho abaixo para descobrir o nome do animal. Nesse aqui, vocês vão escrever aqui dentro do quadrinho a letra R e vai formar o nome de um outro animal. Que animal será que vai formar o nome? Rato. Muito bem. Parabéns. Agora, vamos para a última página. Página 29. De acordo com a história que a gente acabou de ouvir, a história da lebre e a da tartaruga, vocês vão fazer essa atividade. Vocês vão colar algum material que seja bem duro, que imite um casco da tartaruga e vão colar aqui. Pode ser a parte da buchinha, a buchinha de prato da mamãe, que já está bem gasta. Aí, vocês cortam aquela partezinha feita, que ela é mais durinha e colam aqui em cima. Ou então, vai lá na árvore, tira um pouquinho do tronco dela e coloca aqui em cima. Certo? E aí, no corpinho da lebre? Vamos colocar, vamos colar o quê? O algodão. O coelhinho, ele não é bem macio, bem fofinho. Aí, a gente coloca um pouquinho de cola e cola o algodão aqui para mostrar que o coelhinho é bem fofinho. Certo? Essa aqui é a nossa aula de amanhã. Tá bom? Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau! Fiquem com Deus e se cuidem. 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 Fui e se cuidem. Fiquem com Deus 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 e se cuidem. E se cuidem. Fiquem com Deus e se cuidem. Fiquem com Deus e se cuidem. E se cuidem. Fiquem com Deus e se cuidem. E se cuidem. E se cuidem. Fiquem com Deus e se cuidem. E se cuidem. assim, assim e se cuidem. Deus! Assim, assim, assim é que se louva a Deus! Muito bem! E nossa aulinha de hoje, nós iremos continuar com floresta, mas antes de ir com a floresta, que a Ana tem uma coisinha que vai apresentar para vocês. Quem conhece? Esse aqui é o quê? O globo terrestre! Isso mesmo! Você sabia que a terra é banhada em água e terra? Isso mesmo! Olhei para o livrinho de vocês, ó! Vou te mostrar aqui! Água e essa parte verde se representa o quê? A terra! Muito bem! A água e a terra! E agora? O que a gente vai fazer? Pega aí o livro de vocês e abre na página 60. Viram? O que é que tem na terra? Quem sabe? Árvores! Muito bem! O que mais? Animais! Pessoas! Vocês estão de parabéns! Quem criou o homem? Os animais! As plantas! As árvores! Foi o quê? Papai do céu! Isso mesmo! E aí a casa! E aí a casa! Foi o papai do céu! Papai do céu! Ele deu inteligência ao homem e o homem construiu a casa! Mas o papai do céu deu muitas coisas boas! Não foi o papai do céu? Deixou o quê pra gente? A terra! A água! O ar! O que mais? Muitas coisas boas! E o que é que o homem tem que fazer? Tem que cuidar! Isso mesmo! Vamos ter que cuidar! Vamos ter que cuidar das coisas que o papai do céu nos deu! Os animais! Tem que tratar bem os animais! Tratar bem as pessoas! E aqui na página 60 é o que vocês vão fazer! Vocês vão destacar do material de apoio! Aqui ó! Os animais! As árvores! As pessoas! E vão colar no nosso planeta Terra! Isso mesmo! Quem sabe o que tem na floresta? Lembra que na aula anterior tinha falado de que? Dois animais! Muito bem! Sabia que teve que cantar uma musiquinha para vocês na floresta? Vê que musiquinha legal! Na cabana da floresta morava uma linda garotinha O coelhinho bateu na porta pedindo ajuda Socorro! Socorro! Por favor! Estou fugindo do caçado O coelhinho pode entrar que eu vou te salvar Então a menina salvou quem na floresta? Como é o nome do animal? Muito bem! O coelhinho! O coelhinho estava onde? Na floresta! Ele é um dos animais da floresta Mas tinha alguém ali querendo pegar o coelhinho Quem é que estava querendo pegar o coelhinho? O caçador! Muito bem! Vocês estão de parabéns! Vamos para a página 61 O que é que tem aqui na página 61? Ó! Uma grande quantidade de terra Coberta de árvores Onde as covas se tocam Formando um teto fígado O que mora lá? Os animais Então os animais sobrevivem na floresta Entendeu? Então muita floresta ela vem aqui Muitos animais E entre elas A maior parte da floresta é a Sônia É isso mesmo! O que é que acontece aqui? É com esses animais Como é que eles vão sobreviver? Então eles sobrevivem Lá na floresta Eles caçam Eles se abrigam nas árvores O macaquinho Ele adora ficar onde? Em cima das árvores Ele se alimenta de quê? Dos frutos Isso mesmo! As árvores elas dão frutos Lá na floresta Quando o homem invade a floresta Que querem derrubar Fazendo desmatamento Isso aí vai dizer o quê? Dos animazinhos Porque eles não tem para onde ir Porque lá é a moradinha deles É o lugar dos animais É aonde? Na floresta Isso mesmo! Vamos agora Para a página Sessenta e dois Vocês vão fazer uma atividade agora De pesquisa Isso aí é pesquisa Ah, recorto pesquisa Certo? Aqui eu tenho uma modula Onde tem o quê? Animais, né? O macaquinho está pendurado A preguiça O que é que vocês vão fazer aqui Dentro da modula? Hein? Vocês vão procurar elementos Que vivem na floresta Na floresta Na floresta tem água Tem rio Tem rio na floresta Será que eu encontro água na floresta? Contro os animais Eles procuram lá na floresta Uma parte Que tem rio E lá naquela parte Eles vão fazer o quê? Eles vão A banho Eles vão Tomar água Isso mesmo! Mas é dentro da floresta? Será? Então vocês vão fazer a pesquisa E vai colocar aqui Bem bonito, viu? Dentro do quadro Os elementos que vocês encontrarem na floresta Agora Represente com risquinhos Cada imagem que você colou no quadro As imagens que você colar aqui Você vai representar aqui Depois que vocês representarem Vocês vão contar os risquinhos Quantos risquinhos são? E vai escrever aqui o número Cole muito no quadro abaixo O texto coletivo Que aí a gente queria Fazer o texto Sobre a floresta E sobre os animais Mas aí O que vocês vão fazer? Vocês vão criar Com a mamãe Com o adulto Certo? Um textinho Sobre o que você acha Da floresta Certo? Todo mundo agora Vai criar Essa Esse texto Certo? Na página Agora a gente vai para a ficha A ficha 25 O que é que me espera Na página 25? Hum! Que legal! Na página 25 O mundo em que vivemos É composto de que? Terra Água Principalmente a terra E a água Animais Na imagem a seguir Vocês vão pintar de azul As partes que representam a água Lembra que tinha mostrou Lá na página 60 E vocês agora Vão pintar aqui A parte Que representa a terra De marrom Você quer pintar de marrom A parte que representa a terra E de azul A parte que representa A água Certo? E embaixo Você vai completar Como é o nome desse planeta? Terra Então o nome desse planeta É o planeta Terra Aqui eu tenho T Tracinho Quais são as letras Que faltam Para formar a palavrinha Terra Com é? Muito bem O E E a letrinha A Então T E R R A Muito bem Terra Então o planeta em que vivemos É o planeta Terra Na página 6 da ficha Selecione imagens Direções que representam Cuidado com o nosso planeta Então você pode Recortar Alguém plantando Uma árvore Alguém cuidando Dos animais Então aqui você vai Representar Vai recortar E colar No espaço Abaixo Alguma coisa Alguma ação Uma atividade Que esteja fazendo Ao nosso planeta Na página Do nosso Material De Nossa ficha Né? Na nossa ficha Página 27 Assinar as imagens Que representam Né? A floresta O que que tem na floresta? Tem árvores? Muito bem Marca o X Nas árvores Tem frutos na floresta? Muito bem Tem frutos Tinha na floresta Chove? Chove Tem chuva? Chove na floresta Tem montanhas na floresta? Tem rochas na floresta? Tinha na floresta? Venta O vento passa na floresta? Muito bem Vocês estão de parabéns Na página 28 Observem as linhas A seguir Em que elementos Da floresta Elas podem se transformar Dizem as linhas E desenhem O que você imaginou Eu tenho aí Eu tenho aí Três linhas Em elementos que tem Aonde? Na floresta Na floresta Vamos cantar novamente Muita musiquinha Socorro 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 Por favor Estou fugindo do caçador Coelho Não pode entrar Que eu vou te salvar Então cada um de nós Vamos fazer nossa parte Vamos salvar os animais E ajudar o nosso planeta Terra Tchau Tchau